Desde criança é muito comum a gente escutar que a gente aprende pelo amor ou pela dor. A pergunta é, por que a gente insiste em aprender pela dor? Olá Brasil, tudo bem? Meu nome é Henri Aires, se essa é a sua primeira vez aqui, espero que você curta o meu humilde espaço. E se você já é de casa, senta aí, bora conversar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a força do ódio. Como assim? Como assim? É isso mesmo. Desde criança é muito comum a gente escutar que a gente aprende pelo amor ou pela dor. A pergunta é, por que a gente insiste em aprender pela dor? Você pode conhecer muitas pessoas, passear por 10 perfis. A história é sempre a mesma. Quando uma pessoa procura de emprego, por exemplo, ela não procura porque ela acredita que ela é merecedora de ganhar mais, porque ela entende que ela está num outro step da carreira. Ela procura porque provavelmente a experiência atual dela está ruim, está acontecendo alguma coisa humilhante, enfim, ela está sofrendo naquele espaço. Mesmo numa entrevista de emprego, é muito comum a gente chegar numa entrevista de emprego e querer passar a nossa melhor impressão, querer mostrar que a gente é capaz daquele cargo. E normalmente a gente não pergunta muito da empresa. Às vezes a gente não entende direito onde a gente está indo trabalhar, qual que é a cultura daquele lugar, como que é o clima organizacional. No geral a gente não pergunta isso. E está errado. A empresa está entrevistando a gente, mas a gente também está entrevistando a empresa. Funciona quase como um primeiro encontro. A gente tem que gostar. Até porque a gente vai ficar bastante tempo naquele lugar. Essa é a ideia, né? Uma outra coisa que eu reparo bastante também é que a partir do momento em que um casamento ou um namoro acaba, as duas pessoas magicamente começam a malhar, a se cuidar ou a tentar emagrecer, começam a fazer viagens incríveis e tudo isso depois que o casamento acaba. Eu inclusive descubro que casais de amigos meus separarão por isso. Você começa a ver todo mundo se cuidando, viajando. Eu acho que separou. E eu também acho isso errado. Por que as pessoas têm que estar juntas, infelizes, com autoestima baixa, ou seja o que for? Se esse era o propósito, se a pessoa queria emagrecer, se ela não estava à vontade com o corpo dela, ou ela queria malhar, ou ela queria fazer alguma viagem, por que não fazer junto? Por que não fazer antes? Por que elas precisam esperar a separação para decidir tomar coragem ou força de fazer algo sobre algo que está incomodando elas? E eu poderia passar um dia dando exemplos aqui de pessoas que cuidam da saúde depois que elas perdem ela, de pessoas que passam a lutar por ideais depois que elas sofrem algo. Então, mulheres que se tornam feministas depois de sofrer assédio, ou gays que passam a lutar pelos direitos LGBT, QI a mais, depois que sofrem algum tipo de homofobia. Só empatia não é um veículo, é um combustível suficiente para a pessoa lutar por aquilo. Mas eu prometo que eu não estou aqui só para ficar levantando problemas ou críticas à sociedade. Eu tenho uma teoria de por que a gente faz isso. Todos os exemplos que eu dei aqui, eles se enquadram em algo que eu chamo de bifurcação do sofrimento. E claro, quando essa pessoa encontra essa bifurcação, ela escolhe qual sofrimento é menor. Se é uma pessoa que não gosta de fazer exercício, nem de ter que preparar coisas para comer certinho, naquela bifurcação ela tem que decidir Puta, vai me doer mais me sentir rejeitado ou fazer exercício? Se é uma pessoa que usa todo o tempo dela para ver seriados e filmes ou entretenimento em geral, essa pessoa na bifurcação vai olhar e falar Vai me doer mais deixar de fazer as coisas que eu gosto ou ser humilhado pelo meu chefe? Essa pessoa vai ter que deixar de ocupar todo o tempo dela com entretenimento para estudar, para se qualificar, para conseguir um emprego melhor. E olha, eu acho que algumas pessoas aprendem pelo amor. Isso acontece, mas é raro. O ódio, a raiva, o ranço dão uma força absurda para a gente. É da natureza humana. A gente pode tentar mudar pouco a pouco, fazer terapia e, enfim, acabar mudando o mindset da gente. Mas é parte da nossa natureza. A gente vai continuar sendo assim. Eu tenho uma pasta no meu e-mail chamada reconhecimento. Quando eu recebo algum comentário bacana no YouTube, quando eu recebo algum elogio no trabalho, quando alguma coisa boa acontece, eu guardo todos esses arquivos, esses e-mails dentro dessa pasta. Porque eu não estou bem todo dia. Tem dia que eu falo, por que eu estou gravando? Por que eu tenho um canal? Será que alguém assiste? Será que alguém gosta do que eu faço? Tem dia que a gente fica com dúvida do que a gente é ou da qualidade daquilo que a gente está fazendo? E a gente precisa se relembrar do porquê que a gente faz. A gente precisa parar de usar o espelho como um jogo de sete erros. Sei lá, eu reparei em algum momento que toda hora que eu parava no espelho, eu olhava alguma coisa que eu não gostava. Em algum momento, eu passei a olhar o que eu não gostava e alguma outra coisa que eu gostava também. De alguma forma, isso criou um equilíbrio, sabe? O espelho parou de ser uma coisa que eu só olho para ver defeito. Só olho para ver a falha aqui que eu estou ficando careca, para ver minha orelha que fica para fora, ou meu nariz que é grande, ou seja, o que for, sabe? Tem coisa legal para olhar também. Então eu acho que esse equilíbrio deixa tudo mais leve. E para fechar, se tem algo que você não gosta em você, que você constantemente critica em você, procure aceitar aquilo de forma sincera. E se você não conseguir aceitar, como eu não conseguir aceitar muitas coisas, não disfarça. evita disfarçar o cabelinho ali que está faltando. Evita disfarçar na frente do espelho o corpo que você gostaria que fosse diferente. Faz algo para mudar. Porque esses momentos que você fica disfarçando é como se você, sei lá, se escondesse do mundo. Como se você tivesse que esconder algo. Aceita quem você é ou faz algo para mudar. A felicidade está logo ali, sabe? Fica lutando com isso, não. Até porque a gente precisa parar de querer causar efeito surpresa ou surpreender os outros. Isso é bobagem. Não tem coisa mais linda do que ver gente segura, que se ama, que se aceita, que se respeita. Isso é demais. E claro, quando isso não passa do ponto. Humildade sempre, né? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Ah, e compartilha com alguém que você acredita que pode precisar ou gostar dessa mensagem. Ajuda a nossa família a crescer. Cansei de flopar, gente. Me ajuda aí, por favor. Valeu e tchau. Ei? Ei. Ei.